E aí, pessoal, bom estar com vocês mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pela presença de todos, o pessoal também do YouTube. Seja muito bem-vindo. Se você caiu aqui de paraquedas, porque curte ou o Vitor Santos ou o Ricardo Aventura, seja muito bem-vindo também. Nesse canal nós falamos sobre leitura facial fisionômica, que tem bases em conhecimentos milenares e alguns estudos mais recentes. E aí, deixando claro que aqui não é sobre as microexpressões. Aqui até falamos das expressões já instaladas. Está certo? Então fica com a gente e vamos que vamos para mais essa leitura. O pessoal da casa também já sabe que se trata de um estudo de caso ou aula, como queiram chamar. E o nosso modelo de hoje é o Vitor Santos. Ah, lembrando o pessoal do YouTube, vou deixar nos comentários de lá do YouTube, ou melhor, lá na descrição, a análise do Ricardo Aventura. O ideal é que você assista primeiro a dele e depois volte para cá, porque vamos fazer uma trilogia. No terceiro vídeo eu vou fazer uma contextualização dos dois e dar as minhas considerações com relação ao, vamos dizer assim, a abordagem de cada um dentro do conteúdo de linguagem corporal e das microexpressões faciais. Então, vem comigo. Para começar, pessoal, eu quero fazer o estudo aqui das hemifaces. Então, eu vou mostrar primeiro para você como que eu corto as fotos. Vou botar aqui no canto primeiro e agora sim, vamos partir a foto bem no meio. Você tem que alinhar bem direitinho para poder partir as fotos. Bom, aqui eu já parti as fotos. Eu vou pegar agora essa ponta aqui e puxar para o canto assim. E agora eu vou pegar essa e duplicar, vou pegar essa e duplicar, copiando e colando. Pronto. Agora eu tenho duas partes do lado esquerdo e duas partes do lado esquerdo. Vou pegar agora e inverter essa e inverter essa aqui, ó. Olha lá, ó. Pronto. Agora é só unir. Assim. Agora eu tenho o lado esquerdo invertido e tenho o lado direito invertido. Olhando a foto dele, você já vê melhor. Aqui é na íntegra. Aqui já é só o lado esquerdo duplicado. Aqui só o lado direito duplicado. Mas eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer a leitura geral, panorâmica. Depois eu volto para essa tela aqui, para vermos de forma mais específica cada hemisfério. Você vai ficar de boca caída sobre o que o estudo das hemifáceis pode nos dizer. Outro ponto forte aqui, principalmente o pessoal do YouTube, que às vezes chega e já vai embora. Então, olha só. Dois pontos importantes. Nós vamos estudar isso aqui mais para frente. E ainda tem uma outra parte, que é o estudo fisionômico, olha, é de deixar o queixo caído. É o estudo do que diz o nosso, não, o que diz o cavanhaque. Você vai ficar perplexo. Então, vamos lá. O que acontece quando uma pessoa coloca o cavanhaque? Que tipo de energia ela começa a se auto perceber quando ela se olha no espelho? E isso tudo de forma consciente, inconsciente. Bom, e agora sim, para entrar no assunto de vez, lá no primeiro vídeo eu coloquei essa imagem e pedi a vocês, né, para dizer o que que essa imagem tem a ver com os dois objetos de estudo aqui nosso. Que é, ou melhor, os dois modelos, né, que é o Vitor Santos e o Ricardo Ventura. Então, vamos lá. Sem mais delongas, sem mais delongas. Eu vou começar pelos olhos, pessoal. E se você olhar os vídeos do Vitor Santos lá na época que ele começou, acho que em 2014, por aí, você vai perceber que antes o vídeo dele era mais roteirizado, né? Então, você tem um ponto fortíssimo do Vitor Santos, eu acho que, eu acredito que tenha sido o principal motivo de ter feito ele ser o fenômeno de visualizações que é, né, e de seguidores que tem, e de credibilidade que tem. Obviamente, pelo conteúdo, né, que é um conteúdo muito denso dele, ele procura enfocar bem o fator científico da coisa, não é verdade? Mas, tem outros que, inclusive, são predecessores a ele, vem antes dele. Então, por exemplo, eu, quando eu comecei a estudar meu mestrado na área de comunicação não verbal, isso foi em 2011, se não me falha a memória. Ali, ele ainda não estava, eu acho que ele nem estudava ainda, nessa época eu acho que ele fazia vídeo de jogos, vídeos mais aleatórios, outros conteúdos, tá? Então, nesse período de 2010, 2011, o que você tinha aqui no Brasil, né, era, era o Light Me, né, que era o vídeo da série, tinha o livro Linguagem das Emoções, do Paul Eichmann, tinha alguns outros, né, e as pessoas que estudavam, né, e alguns iam na televisão, inclusive, tem gente daquela época que ainda continua estudando, né, linguagem corporal, as microexpressões faciais, e talvez você nem conheça. Então, por que você não os conhece, mas conhece o Vitor Santos? Porque o Vitor Santos é melhor do que eles, ou seja, porque eles são menos importantes do que o Vitor Santos? Não, não, não. É porque o Vitor Santos é um cara fenomenal, não só no conhecimento das microexpressões. Mas ele entende muito, muito, muito de roteirização, ele é um cara cinematográfico, entende de cena, entende de vídeo. Se ele não entende, com certeza ele tem alguém junto dele que entende muito, porque o conteúdo dele, cada vídeo dele é praticamente como um perfil de documentário. é tudo muito bem pensado, muito bem traçado. Então, isso transforma um vídeo, né, em algo muito, de muita qualidade. E o excesso, assim, vamos dizer, e o top de qualidade, a qualidade se traduz em melhor. E vou dizer, não é o caso dele. Mas mesmo que o conteúdo dele fosse ruim, né, ou raso, ou superficial, só pelo fato de ter uma excelente roupagem, por si só, já traria muita credibilidade. Então, a credibilidade pessoal que ele construiu, que eu vou falar aqui, inclusive os seguidores dele, não fiquem chateados comigo, porque é uma percepção que eu tenho, que eu tenho, não estou dizendo aqui que é lei, não estou, é uma percepção aqui que eu tenho, que ele criou uma persona dentro da imagem que ele queria passar com o conteúdo dele. Tá? Então, acredito que até hoje ele tenha um pouco de dificuldade em lidar com isso. Vocês vão entender por quê. Então, agora diz, por que eu disse isso, dessa questão de roteiro, né, de roteirização? Porque eu achava que, antigamente, que ele olhava assim, ó, se você olhar, ó, sempre um pouquinho mais pra cima. Aí, na minha cabeça, é o quê? Porque ele está ali lendo um roteiro, ou está seguindo ali um roteiro. Por que que eu estou falando isso? Por causa disso aqui, ó, pessoal. Olhar Sampaco, tá vendo? O olhar Sampaco é quando embaixo do olho tem esse branco aqui, ó, é muito nítido, é muito sampaqueado o olho dele, ó, aqui, ó, tá vendo? E antes eu achava que é porque ele olhava mais pra cima, quando a gente olha mais pra cima, igual eu estou fazendo aqui agora, ó, o branco aparece embaixo, ó, tá vendo? Agora, olhando normal, por exemplo, essa foto aqui, olha, é uma foto de, uma foto oficial, uma, algum retrato que ele estava tirando, essa aqui foi um print que eu já fiz do vídeo, porque é muito ruim, gente, a gente achar uma foto boa pra fazer análise. Então, às vezes, a demora até maior pra encontrar uma foto boa. E o que que isso quer dizer, pessoal? O olhar Sampaco, dentro do estudo atual, pra muita gente não quer dizer nada. Se você chegar pra medicina convencional, medicina ocidental, não quer dizer nada. Sabe? Agora, se você for olhar pra medicina oriental, Japão, China, Índia, a coisa muda. A coisa muda pra aquele lado do Oriente, porque pra eles, isso aqui tem vários indícios. Dentre eles, pode indicar estado contínuo de estresse ou ansiedade. Então, vamos lá. Pra você que está pensando que essa condição, ela é muito subjetiva a falar de estresse, de ansiedade, essa região aqui, ó, é uma área reflexa do rim, tá? Essa região aqui, debaixo dos olhos. E o interessante é que, sendo área reflexa do rim, essa condição aqui, ela pode revelar coisas das nossas glândulas supra, que era chamada de supra-renais, atualmente é chamada de glândulas adrenais, que está diretamente ligado à questão do estresse e ao bom funcionamento, tanto do organismo, liberação de hormônios, metabolismo e até pra homeostase corporal. Então, tudo isso está ligado, né, a essa supra-renal ou adrenal, que essa área reflexa aqui. E quando eu vejo os olhos sampacos e eu começo a olhar o que a literatura sobre leitura facial fisionômica diz, vai dizer que pode existir abatimento orgânico, que pode existir abatimento nervoso. Então, é como se dentro da pessoa existisse uma desarmonia interna. Então, é um estado interno de perturbação. Você olhando para a pessoa, está tudo bem. Mas, internamente, é como se existissem lutas ao ponto de Jorge Uzawa, que foi quem popularizou esse assunto sobre sampaco aqui no Brasil, na década lá de 50, 60, se você é meu aluno, né, ou se você é membro lá do Clube da Face, depois você me pede, pode me cobrar, que eu mando para você, ou melhor, vou ver se eu boto lá dentro do Clube da Face, o livro dele, que é o PDF, é Só Estudos Sampacos. Eu posso colocar porque, pelo tempo, já está em domínio público. Então, o tema do livro é esse, Só Estudos Sampacos, de Jorge Uzawa. Na verdade, ele fala sobre assuntos sobre alimentação, né, mas ele dá uma ênfase muito grande a esse olhar sampaco. E ele vai dizer que isso aqui pode ser pessoas que tiveram perda de contato consigo mesmo. É como se existisse ali órgãos enfraquecidos, fragilizados. Pessoal, na fisionomia tradicional, vai dizer algo mais sinistro ainda. Vai dizer que isso aqui pode revelar sinal de fragilidade orgânica também, é possível depressão em vista e cuidados com risco a suicídios. E aí, o Jorge Uzawa, ele vai mostrar muitas pessoas que tiveram mortes trágicas por conta desse olhar aqui. Ele atribui a isso. Então, eu não estou querendo aqui associar uma coisa a outra. Tanto é que eu fiz um vídeo aqui no YouTube falando sobre o olhar sampaco, do qual eu não acredito que é porque a pessoa tem o olho assim que ela vai ter morte trágica ou coisa parecida. Mas, muitas pessoas seguem por essa linha. Agora, por isso que eu peço para... Vou tentar deixar aqui para o pessoal do YouTube. Eu vou tentar deixar aqui na descrição também, ou lá aqui no final do vídeo, quando aparecem aquelas miniaturas. Eu vou tentar deixar lá. Porque o que acontece? Eu mostro que, na verdade, é uma relação de causa e efeito. Não é que quem tem olhos sampacos vai ter o fim de determinado jeito. Mas quem tem os olhos sampacos é porque tem determinados tipos de comportamento. Tá certo? É isso que é a questão. E um dos tipos de comportamento é que a pessoa tem certos níveis de desregras. Elas podem ter desregras emocionais. Ela pode ter desregras com alimentação. Ela pode ser desregrada psicologicamente. Ela pode ter algum desnível em alguma esfera aí do qual os autores vão chamar de desarmonia interna. Então, daí, pessoal, isso já me chama um alerta muito grande. E a íris dele, tem outra coisa interessante aqui que eu reparo. Essa íris assim que parece que é mais frouxa. Tá vendo aqui? A ponto de ficar... Tem vídeo que parece que ele está até meio sonolento. Porque é natural essa pálpebra. Parece até... Sabe aquelas pessoas que têm pálpebra frouxa, chamada pitose palpebral? Eu falei sobre esse assunto lá no vídeo do Jeff Bezos. Eu acho que é esse mesmo o nome dele. Que é aquele dono da Amazon. Eu falei sobre isso lá no vídeo dele. Então, essa é uma característica, pessoal, de pálpebra, que traz a tendência à bondade, porém frieza. Bondade, porém, não conectado com afeto. Eu só tenho um contraponto aqui que, meu Deus, ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. O que me faz, às vezes, crer que existe uma persona, um personagem. Quando eu falo um personagem, não quero dizer que ele é falso, que ele é... Não, não. É porque esse tipo de conteúdo que ele transmite, que é de linguagem corporal, não só por ser linguagem corporal, mas de ser perito e tudo mais. Então, ele tem que passar certa seriedade. Mas, às vezes, essa seriedade vaza em alguns vídeos dele. Aí, acaba aparecendo um jeito menos sério. Não que o trabalho dele não seja sério. Vê se vocês entendem. Mas, às vezes, escapole um lado mais brincalhão, um lado mais cômico, às vezes escapa. E eu acho que ele não... não sei se ele não percebe ou se é intencional. Mas, enfim, acaba entrando um pouquinho em choque. Mas, a priori, dentro do estudo da fisionomia e da leitura facial, de modo geral, isso aqui é uma tendência à bondade e também a ter um afastamento. Tanto é que no campo simbólico, isso aqui pode representar que não quer ver. Pessoal, agora, tenham cuidado, porque eu estou falando, agora, aqui nesse vídeo, da pálpebra móvel, que é essa aqui. Está vendo? Essa aqui. Essa daqui é a pálpebra fixa. E aqui, entre os dois, tem o côncavo. Aqui você vê, ó, que é o côncavo. É essa parte aqui, muitas vezes, que cai sobre os olhos aqui, ó, da pessoa. A pálpebra fixa. Tem leitura aqui de pessoas com a pálpebra fixa caída sobre os olhos. A leitura, por exemplo, do velho Davan. Eu falo sobre isso. A leitura, acho que, do Bolsonaro. Eu falo sobre isso. É daquele do... Como é que chama? Do Siqueira Júnior. Eu falo sobre isso. Que eles têm a pálpebra fixa caída. Tá? Mas, no caso dele aqui, a pálpebra móvel. Que é caidinha, assim, ó. Essa pálpebra móvel. Então, isso aqui, no campo simbólico, como eu falei, pode representar como se fosse assim. É um paredão, né? É como se... Alguns textos vão falar que carece até de autoconfiança a pessoa que tem esses olhos. Elas precisam de se sentirem mais seguras. E é como se essas pálpebras fossem uma parede que defende a pessoa. Então, por que isso? Por que uma parede? Porque os olhos, pessoal, é a principal porta de entrada do nosso sistema nervoso. E até no próprio estudo dele, das microexpressões, né? Pessoa que pisca muito. Pessoa que quando fala, é tudo bem, é isso mesmo. Mas ela dá essa fechada assim mais longa. Isso pode ser o quê? O cérebro dando uma ordem para fechar os olhos. Porque ela não está querendo ver essa realidade. É uma resposta neurofisiológica. Então, a pessoa que tem o estado de fechar os olhos, como o vídeo do Neymar que eu fiz aqui, que ela tem os olhos mais fechadinhos assim, pode representar uma proteção psicológica também. E nesse caso aqui, olha, quase que uma pitose. Gente, se você quer saber sobre pálpebra caída, pitose palpebral, eu mostrei assim com amplitude no vídeo do Jeff Bezos. Então, não vou repetir aqui. É só você ir lá e ver. Mas isso a princípio é isso. Carência de autoconfiança. E muitas vezes... É, vou parar por aqui. Tinha mais coisa para falar aqui, mas acho que vai entrar em polêmica. Acho que não vale a pena. Só você ir lá no vídeo do Jeff Bezos, tá? Ah, tá. E dependendo do contexto, pode evidenciar o uso de psicoativos também. Pessoas que têm os olhos assim, principalmente quando é acompanhado de olhar ou avermelhado ou distante. Quando a pessoa está olhando para você, mas tem que olhar distante. Ela pode ser usuária de droga, algum tipo de droga. E quando eu falo droga, não estou falando só droga ilícita, não. Às vezes ela faz uso de medicamento forte, que mexe ali com o sistema nervoso. E aí a pessoa pode ficar por longo período nesse estado que parece mais sonolência nos olhos. Lembrando aqui, principalmente aqui o pessoal do YouTube que não conhece. Aqui o pessoal da aula não, mas de vocês. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é que ele sei. Se daqui a pouco o cara está viajando, está falando que o Vitor usa droga. Não sei da verdade dele. Não sei se ele usa remédio, medicamento. Não estou falando isso. Eu estou falando que isso também é comum em pessoas que fazem uso de medicamentos que, de alguma forma, mexam com o sistema nervoso. Está certo? Outro ponto aqui, que os olhos dele são descendentes. Ele desce. Eu tenho falado muito sobre olhos descendentes. Que é o ponto aqui que me faz crer que tem uma persona aqui nesse muito forte. Porque ele precisa, a maior parte do tempo, mostrar frieza, mostrar racionalidade, mostrar algo com ausência total de emoção. Mas o formato aqui, a característica dos olhos, deixa vazar. Os olhos, eles são caídos assim? Não é por acaso. Existe uma questão de tonicidade e atonia que eu também já expliquei aqui em outros vídeos. Se não me falha a memória, eu falo até disso no vídeo do... Como é que chama ele? Do Guilherme de Pago. Que eu explico o que faz os olhos ficarem para o alto e o que faz ficarem para baixo. Não é só genético, não, como muita gente acredita. Até porque somos frutos do meio. Então, na verdade, os nossos olhos é uma condição do qual, inconscientemente, entendemos que, para vivermos no meio que vivemos, temos que ter. Então, esses olhos aqui, que vai falar sobre simpatia, amabilidade e ternura, isso é um contraponto muito forte com outras coisas que eu vou mostrar aqui. Mais desapego material, relacionamentos mais duradouro. Então, esses olhos aqui, eles entram em contraponto com muita coisa dentro da face. Então, pode ser que, de repente, no âmbito familiar seja assim, no âmbito com a família seja assim. Talvez, não sei, isso aqui realmente fica um contraponto aí. Esses olhos dentro desse contexto podem revelar também tendência à fantasia, descendente pessimismo, muitas vezes pode ser visto como sonso ou sem graça. Então, olha só, muito complicado. Agora, olha, pessoal, quando eu começo a falar de contexto, como é que a coisa fica séria. Deixa eu ajeitar aqui. Agora sim, olha como é que fica sério. Nós falamos do olhar Sampaco, certo? Quando você junta o olhar Sampaco com os olhos descendentes, isso aqui me aponta projeção para possível ansiedade, depressão. E lembra aquela palavrinha feia? Não, feia não, que a gente não gosta muito de falar. Pessoas que podem ter a tendência a perder o prazer pela vida. Então, é quando você começa a juntar os olhos, olha, configuração, olhos descendentes, olhar Sampaco. Quando você vê esse terço, né, muito, terço inferior, muito destacado, aí, meu querido, aí você começa a ver, sabe o quê? Ações impulsivas. E isso preocupa, porque quando as ações impulsivas, elas, elas são mais destacadas, isso pode ser um indício para nós, que muitas vezes, a pessoa, ela pode ter esse ímpeto de primeiro agir para depois pensar no que fez. Então, enfim, deixo claro aqui que eu estou, né, utilizando aqui características do nosso modelo para expressar características que, de repente, possa contextualizar com alguém que você conheça, tá bom? Então, é um ponto de atenção que eu chamo aqui. Jamais vou ser descuidadoso, como eu vejo algumas pessoas fazendo por aí, dizendo, olha, se ele está assim, isso é isso, tá, sabe, isso é aquilo. Não posso ser leviano em dizer dessa forma, mas que é um ponto de atenção, isso aqui é. Lembrando, pessoal, que aquilo que nós mostramos em público, não necessariamente é o que nós somos na nossa vida pessoal. Então, talvez ele, esse vídeo caia na mão dele, ele possa olhar isso aqui e falar, viajou na maionese, isso, ela falou besteira, eu continuo de boa, porque o tempo que eu tenho estudando isso aqui e a causalidade, ou seja, a relação de causa e efeito, ela é muito forte, né, no histórico dos estudos, para eu chegar e simplesmente ignorar. Por isso, é um ponto de atenção, eu nunca, eu faço que nem ele. Ele, quando faz as análises, olha, pessoal, estou analisando aqui, mas isso não sou eu que estou falando. Isso aqui são os estudos. Então, eu vou usar da fala dele, no lugar de fala dele, e vou me fazer valer disso. E vou dizer, olha, pessoal, estou me valendo de um estudo milenar, de um estudo que permeou tanto tempo, vindo lá do Oriente, no qual até hoje se perdura e muitas pesquisas científicas cada vez vêm confirmando, cada vez mais, isso tudo aqui, eu quero me valer de tudo isso, para dizer que, quando juntamos o olhar São Paco, com características frias, como a gente está vendo aqui, com olhos descendentes e terço inferior mais destacado, essa é uma combinação que pode traduzir em uma impulsividade irreversível. É só isso. Agora, que tipo de impulsividade? Não sou mãe de Ná, eu só aponto tendências, está certo? Ah, deixa eu ver aqui, já falei dos olhos, tá? Acho que aqui está bom. Tá. Ah, tá, eu até botei um exemplo aqui, olha, dos olhos caidinhos. Olha aqui, tem pitose, que é pálpebra frouxa, aqui também, só que aqui em maior intensidade do que aqui. Então, o que dá a entender que os olhos deles é como se fosse esse aqui, com algum grau aí, né, de pitose. Mas não estou falando que ele tem, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não estou falando que ele tem. Estou mostrando o exemplo. Opa, vamos lá, veio? Veio. Tá. Então, olha só, só lembrando aí você, pedindo você para me ajudar, aí apoiando o canal com essas três ações aí, principalmente você que está chegando novo aí, se inscreve no canal, bota aí o sininho, tem muita coisa boa ainda aqui para falar. Então, dá essa força aí para a gente. Tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Ih, eu não vou conseguir tirar, não acredito. Eu botei a foto dele aqui, essa imagem eu não consigo tirar. Mas não tem problema não, porque o que eu vou falar especificamente aqui, não está nessa foto aqui. Então, eu vou deixar até aqui já para ser um lembrete aí para você me ajudar a se inscrever, comentar. Então, fica aí. Então, voltando aqui para a nossa análise, eu quero falar um pouquinho sobre a testa e sobrancelha. Se você for olhar o modelo da testa, olha lá, ó. Tá vendo? O modelo da testa, ó. Tá coberto aqui com o cabelo. Você vê que tem aqui o, né, com o cabelo, mas você vê que é uma testa predominantemente mais puxada para o quadrado, para o retangular, no caso, né? E você vê que a inclinação, ela é jogada para trás. Você vê bem aqui, né? Ó, como é que é bem jogado para trás. Você vê bem aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Bem jogada aqui para trás. Então, vamos lá. Eu vou falar agora sobre isso e vou falar também sobre a questão da sobrancelha, que você vê que ela é bem reta. Então, eu configurei um contexto aqui que tem a ver com testas quadradas e sobrancelhas retas. Essas duas características em conjunto vão me dizer que a pessoa pode ser vista como fria. Ponto positivo para o que ele faz, tá? Porque ele se apresenta como um cara altamente científico. Ele se apresenta, a persona dele, o profissional que ele é, é voltado para investigação, é algo que envolve juizado. Então, essa frieza traz, é bom, né? Para esse segmento dele. Então, isso mostra que é regido por fatos, que é racional, lógico e científico. Então, esse perfil sobrancelha reta e testa quadrada, nesse contexto, vai mostrar rigidez e rigorosidade. Cara, perfeito. O que ele faz só dá mais credibilidade, tá? Altamente analítico, esse aqui já é um contraponto, pessoal, com relação ao Ricardo Ventura. O Ricardo Ventura, eu já o vejo menos como científico, menos como dentro desse aspecto judicial e vejo ele mais como terapêutico, tá? Então, grava isso que eu acabei de falar, porque isso vai fazer mais sentido no próximo vídeo, tá? Então, voltando aqui, esse perfil é analítico, é dedutivo, altamente dedutivo e metódico. Você vê que os traços que ele escolheu colocar, eu não sei se ele teve consultoria de um visagista, mas você vê que são traços retos, você vê que são traços com pontas, com quinas, você vê a ponta aqui, a orelha dele, o cabelo dele, você vê que até a barbichinha que ele passou a deixar, então tem muito esse lado mais reto, que isso traz esse, retira, joga para escanteio o lado emocional e, enfim, enfatiza essa questão de ser pelo chão, sistemático, de ser mais, de mostrar mais o lado disciplinado, que na verdade tem contraponto aí, a gente vai ver. Então, para a persona que ele criou, nesse segmento que ele resolveu deslanchar, então é perfeito, tá? É perfeito, mas isso aqui mostra um lado muito metódico, acho que eu falei. Tá? Deixou. E como diz o Ventura, beba água, só que minha água não está aqui perto agora e eu não posso parar o vídeo. Então, só retomando aqui, pessoal, isso aqui que eu falei, que eu acabei de falar, da testa e sobrancelha, ó, show de bola. Olha só, agora tem um ponto aqui que não fica evidente, tá? Mas o outro contexto que eu vejo é muito combate na face dele. Então, é um perfil facial muito combativo. O legal de combativo é que esse combate vai ser determinado por diversos fatores. Criação, convivência, educação, né? Porque o combate pode ser o combate físico, para alguns, pode ser o combate emocional, mental, né? Para outros, enfim, vai depender de cada pessoa, né? Ela pode usar as armas que ela tem para combater. Então, de repente, para um policial ou para um bandido, o combate pode ser ali na bala, né? Para um lutador pode ser ali na luta, só para vocês entenderem, tá? E para ele pode ser um combate intelectual, por que não? Um combate no campo das ideias, mas é altamente combativo. Eu vejo isso na mandíbula com ângulo, tá? Você vê aqui, ó, ângulo aqui, olha, aqui já é bem definido também. Você vê, aqui tem ângulo, você vê essa região dele aqui, assim, né? Parece que é mais destacada até, quando ele está de frente. É porque não tem muita foto legal, mas é um perfil combativo de mandíbula com um perfil que busca... É até interessante, né? É porque é um perfil de controle. Gosta de estar no controle, porque a perda de controle, levando em conta o contexto do que eu já falei, pode tirar estabilidade dele, tá? Ou de alguém com um perfil assim. Então, um perfil assim precisa sentir estável. Por isso que, nessa característica de sobrancelha, unindo a essa característica de testa, são pessoas que não gostam muito de improviso. E eu vou dizer mais, por isso que o vídeo dele do passado não tinha improviso. Era tudo muito baseado em storytelling, pelo menos do canal, do que eu via. Eu não quero dizer que foi quando ele mudou a fisionomia dele, ali no corte de cabelo, quando ele começou a colocar o cavanhaque, não quero dizer que foi dali que ele mudou. Mas, alguma coisa dentro de mim, meu, eu estou dizendo que essa mudança que ele fez, principalmente ali colocando o cavanhaque, eu vou chegar lá e vou falar, você vai pasmar com o que eu vou falar. Mas, dali para mim, ele começou a tirar um pouco o pé do chão. Dali ele começou a ser mais... Eu acho que começou a ir mais em programas, porque até os programas que ele ia de televisão, assim, se você olhar os primeiros, para quem tem o conhecimento da área dele, que é de linguagem corporal e das microexpressões, que foi a primeira coisa que eu comecei a estudar, isso antes dele ainda começar a falar sobre isso, eu não falei alguma coisa aqui, mas em 2013, eu já tinha canal de linguagem corporal e das microexpressões, com mais de um milhão de seguidores. Eu deletei, porque eu fui covarde, porque começou a aparecer hater, nem tinha esse nome ainda, e aquilo começou a me fazer mal. E aí, pelo fato de eu ser muito crítico, e quem é muito crítico não gosta muito de ser criticado. Então, eu tive que aprender a lidar com isso, até para poder fazer vídeo assim. E esse perfil assim também, porque você vê perfil crítico nele. E quem é crítico não gosta de ser criticado, pessoal. É interessante. Critica, não gosta de ser criticado. E aí, com isso, pessoal, eu tive que... Aí, eu tive não, eu deletei o canal, enfim, foi uma... Mas, naquela época, eu não tinha aplicativo. Eu criei um PowerPoint, do qual você fazia tipo um joguinho de microexpressões faciais. Vou tentar deixar aqui também. Eu vou até ter que anotar, porque, senão, eu vou acabar esquecendo isso aí. Tá, não vou esquecer, não. Eu tenho duas... Tenho três coisas para passar para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou deixar esse link para você baixar lá em 2011. Foi entre 2011 e 2013. Foi o período do meu mestrado. Ah, meu Deus, eu não estou lembrando aqui agora. E aqui não tem corte. Mas, eu vou deixar aqui. Então, pessoal, E aí, lá ele era muito mais pé no chão. E ele deixou de ser mais pé no chão quando ele começou aí nos programas, que você via muita insegurança. Tem uma participação dele no... Que ele foi fazer uma análise, acho que foi na televisão. Gente, você via insegurança. Que ele foi lá no Danilo, você via muita insegurança. Mas, tranquilo, faz parte. Não estou aqui dizendo mal, não. Faz parte, pessoal. Faz parte da nossa evolução. De repente, ele pode... Aí, é outra coisa que pode ser um ponto de vista meu. Ele pode ter sofrido da síndrome do impostor. O que é síndrome do impostor? São pessoas altamente inteligentes e conhecedoras daquele ramo dela, daquele conhecimento dela. Mas, dentro dela, é como se ela não fosse. Como se faltasse alguma coisa. Como se ela precisasse o tempo todo justificar para provar que ela está certa. Aí, na minha forma de ver, pode ser por isso que ele, muitas vezes, coloca aquela questão do livro. Só que isso deu muito certo, porque você mostrar livro dá uma sensação de que você está muito intelectual, muito científico no que você está evidenciando. só que livro não quer dizer nada. Você mostrar um monte de livro não quer dizer nada. Outra técnica que ele usa. Dizer no início, tipo assim, no início do vídeo dele, olha, pessoal, vou dizer com as minhas palavras, isso aqui não é nada pessoal não, tá? Estou fazendo essa análise aqui, mas é só um estudo, não é nada pessoal não. Isso pode ser uma forma de autodefesa. autodefesa. Quer ver? Essa questão do livro que eu falei, de botar um monte de livro. Hoje em dia não. Hoje em dia isso virou uma marca dele. Por quê? Quando você mostra livro, você está mostrando autoridade. Então, você cria na audiência, principalmente os que conhecem pouco, a ideia de que, olha, ele está falando, mas ele está mostrando referência bibliográfica, mas isso não quer dizer nada pessoal. Eu poderia mostrar aqui um monte de livros, porque se eu for mostrar para vocês minha biblioteca de livros de tudo que eu já estudei aqui, nossa, você ia ficar doido. Mas isso não quer dizer nada também. Agora, mostrar, por exemplo, fulano de tal que foi do FBI por 30 anos, que não sei o quê. Cara, beleza, ele foi do FBI, mas isso também não quer dizer que lá o enfoque dele foi 100% com linguagem corporal. Não foi... Cara, não é por aí. Mas é coisa de gênio. Não estou criticando, não. Pelo contrário, eu estou dizendo que, olha, sensacional, porque dá mais credibilidade, dá mais... Assim, para a audiência, dá mais... Só que isso, pessoal, ajuda a que ele fique mais ali. Olha, pessoal, estou só mostrando para vocês. Quer ver outro exemplo? O Ricardo Ventura, ele faz mais finalizações. Ele chega lá, ele dá o ponto de vista dele. olha, isso aqui eu acho que mentiu por causa disso, disso, disso. E ele diz, olha, um ponto de vista meu. Cara, perfeito. O Vitor Santos, ele já é mais nesse ponto mais resignado. Olha, pessoal, no final das contas, você vê aí, tira suas conclusões. ele faz outro papel. Ele dá a entender que faz um papel da cientifisa... Cientifisa... Aí... Dá um papel mais científico da coisa. Olha, só estou expondo fatos. Entendeu? Então, pessoal, é o estilo que ele desenvolveu. Mas o bom desse estilo que ele desenvolveu que dá mais tranquilidade a ele de ficar ali sempre na defensiva. Entendeu? Isso pode ser um perfil de síndrome do impostor. Pessoal, pelo amor de Deus, síndrome do impostor vai estudar. Não estou falando que ele é o impostor. Pelo amor de Deus. Só para ficar claro. Até porque, em dado momento, eu também já passei por isso, por síndrome do impostor em diversos aspectos na minha vida. Você, de repente, já passou. Quando você começa a estudar sobre síndrome do impostor, você vai ver que é uma característica de que você fala Caramba! Calma aí! Por que eu estou com isso? Quando eu passei pela análise, eu fui entender o porquê que isso acontecia comigo. Que era justamente coisas da minha, lá do meu passado, das críticas que eu passei e tudo mais. E você vai ver daqui a pouco. Quando eu falar dos lados da face, isso pode estar ligado ao pai e mãe dele. Tá bom? Ou de alguém que tem um perfil semelhante ao dele. Bom, vamos lá. Eu estou falando aqui da mandíbula, né? Foi. Deixa eu ver aqui. Ah, tá! E essa mandíbula aqui, ela também mostra falta de sentimentalismo. Tá? Ela corrobora com essa imagem que ele passa ali do racional, do metódico, mas aqui já começa a puxar também para o combativo. E não é só isso que mostra a combatividade. Quando a gente vai olhar os estudos de leitura facial, principalmente da Rússia, é da Rússia e portuguesa também de Portugal. Tem autores que vão falar disso aqui, olha. A orelha, que ela é inclinada. Essa inclinação da orelha, ela também está vinculada à combatividade, pessoal. Tá? E também de pessoas que gostam de movimentos, coisas de mais movimento. Isso combina com o quê? Com esse perfil aqui de ponta, né? Mais com foco assim para baixo aqui, assim, no terço inferior desembocando. E, além de tudo, com a testa inclinada para trás, que é outro fator, como você vê aqui, Ó. Caramba. Vou mostrar aqui com o laser, ó. Aqui, ó, com essa, esse jogada assim para trás, Tá vendo? Então, isso também fala de, de, de pessoas que têm esse pensamento e ação rápida. Tá? São pessoas que, é como se eu dissesse assim, reativa. Tá? Principalmente quando fere a honra, são muito reativas. Podem ser imprevisíveis, podem ter mudança de humor muito rápido. Tá? do nada, passa de um polo para o outro. E... Tem um texto de... Eu tô tentando lembrar aqui que vai falar que são pessoas, eu até falei isso na leitura do Gabriel Monteiro, que são pessoas que gostam de dominar os seus ouvintes, são boas oradoras, geralmente. Eu não sei. são pessoas articuladas. É, mas enfim. Pronto, já falei, falei. Não vou voltar. Eu falei, eu comento sobre isso também no vídeo do Daniel Monteiro. Agora, essa característica aqui, pessoal, quando junta do queixo que eu falei, quando junta com o olhar sampaco que eu falei, quando junta com os olhos descendentes, ela pode ser inconsequente também. Aí é que entra, ajuda a fortificar aquilo que eu já falei, porque elas podem ser inconsequentes. Principalmente se acompanhar a orelha inclinada. E olha a orelhinha dele inclinada. Então, olha o perfil do nosso modelo de hoje, pessoal. Então, mostra aqui, olha, muita racionalidade, muito método, muito lado sistemático, mas também mostra muita combatividade. e aí tem ali escapando um lado afetivo ali dos olhos descendente que me deixou aí com a pulga atrás da orelha. Não sei se carência afetiva, porque aparece também, a pálpebra móvel aparece. Isso aí pode simbolizar necessidade também de ser visto, necessidade de chamar a atenção. mas isso aí eu vi também um pouquinho lá no vídeo do Ricardo Ventura, essa questão de chamar a atenção. Mas por outros fatores aqui na face. Bom, e aqui, pessoal, só mostrar aqui para a orelha, a orelha dele aqui é igual ao do Ricardo Ventura, que elas são baixas. Então a orelha é de pessoa perfeccionista, detalhista, que tende a decidir com calma, isso aqui eu não sei, porque tem muita coisa nele, ele mostrando combatividade e ações mais rápidas. Pode ser que nervoso ter ação mais rápida e de repente assuntos que envolvam mais a imagem dele, pensa ele com mais calma. É, pode ser. Esse tipo de orelha é mais resistência a obedecer, mais resistência a mudança, mais resistência a opiniões contrárias, mais realista e concreto, exigente, teimoso. É um perfil de orelhas assim, mais baixas. Curiosamente, tem uma autora que eu gosto muito dela, que é a Valkyria Martinez, ela vai falar que no livro dela fala que quanto mais a orelha for baixa, na verdade, ela faz, ela vai parafraseando alguns textos de fisiognomia chinesa. Então, ela fala que orelha baixa pode ser pessoas com boas facilidades para a música também. Eu acho que eu comentei isso no vídeo do do Ricardo Ventura também. E uma curiosidade aqui, pessoal, é que a hélice dele é grande. Na morfopsicologia, que divide aqui a... Ah, meu pai, vamos lá, aqui, calma, agora vai. Que divide a hélice em três partes, aqui assim, então vai falar dessa parte do alto aqui, que a dele é maior. então essa hélice, quando ela é maior e você vê que ela se destaca até de frente, ela cresce, ela vai crescendo assim, aqui, está vendo? Ó, vendo de frente, então isso vai falar de pessoas, vai reforçar o lado da inteligência, de grande inteligência, a parte de cima, pessoas lúcidas e lógicas. Isso aqui, olha, pessoal, tudo isso aqui, que nós estamos falando, para ele, é baboseira. Se ele pega esse conteúdo aqui para ver, é baboseira total, porque ele é o do objetivo, ele tem que se pautar em algo tangível, palpável, é assim que ele funciona e está tudo bem. Só que aí, o que mostra no perfil dele é o extremo, de lúcido, de lógico, de objetivo, de teórico, de preciso e aí, muito mais, pode ser também muito individualista nessa coisa toda, tá? Então, você vê que é perfil, cara, muito propício para a profissão que ele segue, que é perito, né? então, cara, ele descobriu aí um nicho que muitas vezes acaba escorregando em algumas partes, tá? Como a gente viu ali na questão dos olhos, porque o cara é um artista, ele, eu acredito até que ele tem um grande poder de, como é que eu posso dizer? eu não sei, eu acho que ele deve mexer com teatro também, com cinema, com alguma coisa assim, porque ele é, cara, é muito completo esse, esse, companheiro aqui, Vitor Santos. aqui falava só um pouquinho, pessoal, das, das linhas aqui, ó, ele fala da, da expressão, micro expressão de desprezo, que é o, né? Só que, quando, essa expressão, ela é muito repetida, acaba criando um padrão muscular, e ele tem esse padrão muscular, porque diversas vezes, nos próprios vídeos dele, você vê aqui, essa marca aqui, opa, calma aí, você vê essa marca aqui, olha aqui, um lado, mais marcado que o outro, olha aqui, ó, um lado, mais marcado que o outro, um lado, mais marcado que o outro, eu acredito que até nessa persona que ele construiu, ele possa em algumas fotos fazer de propósito, assim, até no livro dele, tá assim, puxando mais para um lado, então, é, dentro dos estudos, do próprio estudo do Paul Eichmann, isso quando é, assim, é, de bate-pronta, é uma expressão de desprezo, só que ele, na própria fala dele, ele utiliza muito isso, então, está falando, às vezes, faz isso aqui, e você percebe que, muitas vezes, ele pode, realmente, estar expressando desprezo, e muitas pessoas podem vê-lo como arrogante, tá, duas expressões fixas, essa já me parece que é fixa nele, olha aqui, ó, essa foto dele aqui, aquela primeira que a gente colocou, olha aqui, ó, esse lado aqui, ele é mais forte, tá vendo, ele já está, e ele é novo, já está mais fixa do que esse lado aqui, ó, é porque a pessoa faz muito, já está mais fixo, então, isso pode fazer com que as pessoas o vejam como arrogante, e, nesse ponto, tem um monte de gente que não gosta dele, por causa, não do conteúdo, mas porque percebe arrogância, e esses, geralmente, vão gostar de quem? Do Ricardo Ventura, que é um cara que já é comunicador nato, ele já tem os paranauê da comunicação, então, ele é a diferença dele, ele é mais comunicador, entende? Então, aqui, agora, essa questão, essa visão de desprezo, pode até determinar o tipo de público que vai segui-lo, né, um público que, de repente, entende que isso dá mais distanciamento, tá, entende que isso dá mais superioridade, caramba, aquilo inconscientemente pode passar que ele é superior, cara, é genial, cara, o Vitor Santos, ele, ele tem um conhecimento de, se você, eu não sei se ele tem algum curso sobre manipulação, é, sobre gatilhos mentais, cara, se você quer aprender sobre isso, ele é o cara, e se ele não fosse especialista nessa área, ele seria com certeza especialista em fazer, em criar imagem poderosa, porque o cara é sinistro, você vê tudo no vídeo dele, é intencional e com o objetivo de manipular a percepção, cuidado, não estou falando manipular, no sentido pejorativo, manipular, eu digo assim, no sentido intencional, de conduzir a sua percepção, cara, não tem como não ser, não ser fã desse cara, se você não é, por não gostar do conteúdo dele, seja, pelo menos, pelo, por tudo que ele passa, é, do, do cinematográfico, dos gatilhos mentais, de, de tudo que ele, de tudo que ele joga, de, intencionalidade, que nós, a audiência, muitas vezes nem percebemos, cara, sensacional, tá, agora, é, isso aqui afasta um pouquinho, são dois, duas características fixas, que eu sugiro, que se você tem, você tem que corrigir, inclusive, cirurgicamente, tá, se você tem, essa marca aqui, um lado mais do que o outro, revela que você faz muita expressão de desprezo, se você joga ali um, é, uma, uma toxina botulínica, aí é um caso, que eu vejo como positivo, porque essa mensagem aqui, você, o neurônio espelho da pessoa que está te vendo, não é muito legal, você ficar assim na frente dela, não é muito legal, tá, porque, tipo assim, pô, esse cara está me desprezando, isso vai para o inconsciente dela, é uma linguagem não verbal, e o outro, é quando a pessoa tem essa expressão aqui, tá, é outro, começa a nascer bem aqui, no cantinho, uma marca bem fixa, aqui, eu vou mostrar aqui, aproveitar a foto dele, ó, aqui, no bigode chinês, aqui fica bem forte, bem aqui na quininha, tá vendo, bem aqui, começa aqui, pode esticar também, mas aqui fica bem forte, e o lábio superior fica muito levantado, assim, eu conheço pessoas que é assim, todo mundo fala, que mulher nojenta, que nada, é gente boa, mas ela passou por situações na vida, que ela, teve nojo, e aquilo, repetidamente, criou um padrão mental, e ela ficou assim, oi, tudo bem, esses dias mesmo, uma aluna mandou mensagem para mim, né, olha as minhas fotos novas, e aí, quando eu vi a foto, estava assim, comissura labial descendente, e o lábio superior assim, eu falei, ó, tem que corrigir isso aí, porque isso aí, passa expressão de nojo, para a pessoa, e quem está olhando, fala, e que mulher nojenta, e que cara nojento, e não é, é porque ele repetiu, aquela experiência de nojo, na vida dele, e a expressão de nojo ficou instalada, como memória celular, memória muscular, tá certo pessoal? então vamos lá, vamos estar caminhando aqui, deixa eu trocar isso aqui, calma aí, agora sim, tá, eu falei do desprezo da linha, tem aqui essa linha aqui dele, que às vezes marca bastante, essa linha aqui pessoal, aí pode ser muita coisa, teimosia, obstinação, olha como é que vai se repetindo, olha quantas vezes, aí é o ser do contexto, do conjunto, olha quantas vezes, termosia já se apareceu, já apareceu aqui, obstinação, resistência, concentração, tudo isso tem a ver com, a musculatura do corrugador, de forma contínua, e também de dúvida, quando a pessoa fala assim, então marca também, essas duas linhazinhas aqui, olha, a boca, eu nem vou falar pessoal, porque aqui olha, se você for olhar, aquela primeira foto lá, se você botar o vídeo, lá no início, a boca parece que é pequena, tá, mas eu não acho, porque essa foto, a primeira, depois você vai lá, lá no início do vídeo, que ele está sério, ele está assim, só que ele está meio, sabe quando a pessoa faz cara de raiva, que fala assim, ele não, eu estou no extremo, que é assim, ele não está assim, mas ele já está no princípio, que é assim, ligeiramente contraído, ligeiramente contraído, então pessoal, eu não posso dizer, que essa aqui é uma boca, pequena, porque ele contraiu, então se contra, como é que eu sei que contraiu, olha aqui as linhas, no lábio, está vendo aqui quantas linhas, isso aqui mostra, que foi contraído aqui, olha aqui, quantas linhas, então se ele contraiu, vai reduzir o tamanho pessoal, aí eu vou falar, boca pequena, eu vou fazer a métrica errada, então não vou nem falar sobre boca, porque eu não vi, uma foto boa sobre boca, vamos lá, vamos seguir aqui, aqui, calma aí, vamos lá, então aqui eu quero botar como, nossa, aqui é complicado pessoal, já até acabei botando primeiro aqui, ia ser surpresa, mas tudo bem, o que acontece, eu peguei aqui um trecho de uma leitura, não vou botar a capa do livro aqui, quem é membro lá do Clube da Face, tem um monte de literatura lá, chinesa, tem indiana também, indiana, tem mexicana, portuguesa que falei, russa, então, é só se inscrever lá no Clube da Face, que você vai ter acesso a tudo isso, sem contar também, que é um Clube da Face, é praticamente uma Netflix, então olha só pessoal, mas antes de eu ler isso aqui, deixa eu te falar uma coisa, o cavanhaque pessoal, vamos lá, todas as partes do nosso corpo que tem cabelo, pelo, é porque de alguma forma, biologicamente, foi necessário dentro da evolução, houve uma necessidade de proteger aquela região, é mais ou menos o que acontece com o pelo dos animais, ou como as penas das aves, pelo dos mamíferos, e nós seres humanos, nós temos os pelos e cabelo, enfim, então você pode ver, serve para proteger, serve para proteger, serve para proteger, tudo serve para proteger alguma coisa, serve para proteção, os pelos pubianos, que hoje em dia, a moda principalmente da mulher era de raspar, em alguns anos atrás, isso era inconcebível, principalmente entre os ginecologistas, por quê? Porque serve para proteger contra fungos e tal, então beleza, a princípio a gente já tem que, serve para proteção, tem vídeo que eu abranjo melhor isso, mas nesse aqui eu quero, eu quero falar especificamente aqui, o pelo, ou no caso, o cavanhaque, ele fecha aqui, faz o destaque para essa região, é mais ou menos o que acontece para a mulher, quando usa batom, muito chamativo, puxa a atenção para os lábios, tá? Então se você é uma mulher, que não se sente expressiva, você bota um batom vermelho, você vai botar, vai puxar a expressão para os seus lábios, se você reforça a sua maquiagem na região dos olhos, vai puxar a atenção para os olhos, e nós homens, quando colocamos barba muito destacada, como eu fiz a análise da barba lá do Ricardo Ventura, vai puxar a expressão para cá, a expressão não, a atenção para cá, agora e quando eu boto aqui, ah, pessoal, então aqui, vamos lá, não, já começa aqui, você, aqui a boca, está puxando para a boca, então estamos falando de comunicação, boca, a função da boca é comunicar, é alimentar, e sentir prazer, seja prazer afetivo, ou prazer sexual, como o próprio Freud já falava, da fase oral e tudo mais, então boca, primariamente, é para isso, biologicamente falando, e aí quando a gente leva para o simbólico, é que a coisa começa a se ampliar, então isso aqui vai falar de comunicação, atenção, então se eu boto a atenção aqui, eu quero que prestem mais atenção na minha comunicação, eu quero ser mais convincente, eu quero puxar mais isso inconscientemente, e eu jogo proteção aqui, jogo proteção e atenção para cá, cara, é muito louco, olha só, tem um autor também que ele vai falar que é desejo de seduzir com palavras, tá, aqui, o famoso Don Juan, inclusive, é o que o pessoal usa como referência, mas olha só, esse texto aqui eu vou deixar para vocês, olha só, já até caiu aqui, spoiler, mas não tem problema não, mas o tipo de barba e bigode mais perigoso é o cavanhaque, é quando o bigode e o cavanhaque contornam a boca, na verdade é, porque a tradução é quando o bigode e a barba do queijo contornam a boca, cria o cavanhaque, então é isso aí que o texto está falando, aí o texto é um texto russo, tá, é um livro que eu já publiquei aqui, já postei aqui no Clube da Fácil, o portador se reforça, o portador se esforça para ser mais convincente em seu discurso e quer mais dividendos disso, esse tipo de barba sinaliza que ser um portador carece de eloquência e confiança, no que está falando e inconscientemente ele tenta compensar isso com cabelos nessa região, portanto, nas falas do dono do cavanhaque, deve-se acreditar com reservas no que ele fala, pois tenta convencer os outros e a si mesmo, recomenda-se que pessoas com esse tipo de bigode e barba não acreditem, calma aí, recomenda-se que pessoas com esse tipo de bigode e barba não devem se acreditar, pois costumam ser manipuladores, muito astutos e mercantis, eu botei aqui, agora que eu estou vendo que tem alguns erros aqui de acentuação, releva por favor, é um tipo comum de pilosidade, ou seja, de pelos, em treinadores de negócios, palestrantes e todos os tipos de oradores, deve ser dentro lá do contexto da Rússia, mas vamos lá, o que eu quero dizer para vocês aqui, é que eu coloquei aqui para vocês verem como às vezes eles são bem, alguns autores são bem taxativos, não vou nem botar a capa aqui, mas já pensou, se eu pegasse isso aqui, que foi baseado no estudo russo, e colocasse isso aqui como verdade absoluta, eu estaria metendo uma, primeiro, metendo malha, em quem tem cavanhaque, lembrando que, não estou falando especificamente dele, estou falando no perfil que é apresentado, do qual ele tem, e muitas pessoas que usam cavanhaque, como é que elas se sentirem, se você de repente usa, se você é homem, você usa cavanhaque, olha só, de repente seu marido usa cavanhaque, você já poderia arrumar intriga, então eu só acho, que esse texto, obviamente ele pega pesado demais, mas em alguns fatores aqui, faz muito sentido, principalmente, que olha aqui, perigoso, se esforça para convencer, em seus discursos, isso aqui eu acredito, por quê? porque tem uma causalidade, tem uma ligação de causa e efeito com a boca, eu estou puxando a atenção para a boca, mesmo assim com proteção, entende? então eu acredito que isso aqui, faça sentido sim, tá? no campo simbólico, tá? é outro ponto aqui, é que é, esse tipo sinaliza que seu portador carece de eloquência, e confiança no que está falando, pode ser? pode, e conscientemente pode tentar compensar isso com cabelo, cara, pode ser sim, né? quem usa cavanhar, que pode passar por isso, se vai depender do contexto, tá certo? então eu falei que isso poderia chocar alguns, ó, portanto, nas falas do dono cavanhar, que deve se acreditar, é, que tenta convencer, eu acredito, tudo isso que está falando de comunicação, reforçar, né, o seu convencimento, até porque, pessoal, é por isso que eu falei, né, que, é, eu percebi ele muito mais despojado, depois que ele apareceu com esse visual, pode ser coisa da minha cabeça? pode, não tem problema, eu não estou aqui, eu não estou aqui, trazendo algo científico, não, mas é algo que para mim fez muito sentido, que ele ficou muito mais confiante, olha, proteção, olha, região de enfoque, ficou muito mais confiante, quando ele cobriu parte do rosto dele, e barba é proteção, barba é uma barreira, inconsciente, tá certo? Se você quer entender mais sobre barba, vê lá o, o vídeo do Ricardo Ventura, que eu falei sobre isso, é o vídeo anterior a esse, tá, então, pessoal, tá vendo, se a gente pega um texto maluco assim, se a gente tiver critério para ler, a gente consegue entender, e sem levar para um lado a ferro e fogo, sabe, que, ah, que é um manipulador, ah, que é um conquistador, que não sei o que, não é por esse caminho aí não, tá, mais uma vez, pessoal, se você está gostando, sei que seu caderno está cheio de anotação, me ajuda aí, se inscreve, deixa o seu like aí, bota o sininho para você receber o terceiro da trilogia, e, pessoal, faz um comentário aí, se você está gostando, se você está achando que está fazendo sentido para você, se eu estou viajando na maionese aqui, tá bom? E agora vamos para a última fase, a que eu prometi, que é o da Exeme Farsa, eu vou ser mais breve aqui. Bom, vamos lá, pessoal, então aqui, olha, lembra lá que eu dividi, se você chegou pelo meio do caminho, é só você ir lá no início, eu mostrei como que eu faço isso aqui, então aqui é a foto original, aqui é o lado esquerdo duplicado, e aqui é o lado direito duplicado, então levando em consideração aqui o lado esquerdo e direito, esse aqui sendo o lado racional, isso é no destro, como nós só estamos usando ele como modelo, isso aqui vamos levar em consideração o destro, tá? Então, olha só, é porque o lado esquerdo do cérebro, ele joga, é como se ele comandasse, os caminhos neurais de comando, é para o lado direito do corpo, e o lado direito do cérebro, para os caminhos neurais do lado esquerdo, é, direito, o lado direito do cérebro para o lado esquerdo do corpo, lado esquerdo do cérebro para o lado direito do corpo, isso já é provado cientificamente, fizeram, já mostrei isso aqui também, no canal e outros vídeos, com os testes que fizeram, cientificamente comprovado, então vamos lá, então, nessa divisão, você parece que são duas pessoas, mas não são, então é como se fosse assim, olha, esse lado aqui, olha, me parece mais um lado paternal, tá? Olha lá, me parece um lado mais, é, aquele lado mais crítico dele, me parece estar aqui, nesse lado, aquele lado que precisa demonstrar mais, né, combatividade, me parece que está, mais desse lado, e esse aqui, é o lado mais íntimo, né, levando em conta que é o lado esquerdo dele, o lado esquerdo na morfopsicologia, é o lado do input, é o lado de entrada de informação, é o lado por onde, é, aquilo que nós somos quando ninguém está vendo, é revelado, é o lado que eu sou, em essência, tá, é representado aqui, tá vendo? esse aqui, esse aqui, esse aqui, já é o lado, para fora, esse aqui representa o passado, né, o passado e talvez o presente, esse sempre vai representar a projeção, o futuro, tá? então aqui, olha, esse lado aqui, ele já me parece um lado mais young, young, né, um lado mais feminino, esse lado aqui, me parece o lado mais masculino, portanto, o lado mais pai, esse aqui é o mais feminino, tá? você vê que esse lado aqui, é o lado mais crítico, aparece até, claro, tudo bem que isso aqui é, faz parte aqui do corte do cabelo, e não da linha capilar, né, mas até isso faria sentido se fosse um bico de viúva, que tem a ver com mais rigidez, né, que bota mais seriedade nas coisas que faz, e esse lado aqui seria um lado mais social, o lado que tenta mostrar para o público, né, e esse lado aqui que tenta mostrar, ele pode passar aqui, mais frieza, passa, pode passar um lado frio, talvez sim, mas não é um lado frio combativo, tão combativo assim, quanto você vê aqui, tá vendo? E aqui você vê que é um lado mais até tímido, um lado mais resignado, um lado mais inibido, tá, é um lado onde até os olhos, eles são um pouco mais, apesar de serem descendentes também, mas são, você vê mais afeto nesses olhos, e você vê mais carência nesse lado aqui, olha, né, certo? você vê um foco mais acentuado também aqui de, né, porque aqui acaba ficando mais baixo e mais reto a sobrancelha, aqui você vê ainda uma presença de, é reto, porém, tá vendo? Ligeira angulatura, eu criei até palavra nova no português, mais ângulo aqui, então é que, que é aquele lado não só do combativo, mas o lado de, é, querer chamar a atenção e tal, então você vê, agora eu não sei como ele foi criado, se foi criado pelo pai e pela mãe, mas isso aqui me parece um lado pai, tá? Um lado pai que, é, que, como é que eu posso dizer? Que foi mais crítico, mais exigente, né, ao ponto dele não poder errar, não poder demonstrar erro, né, não conseguir agradar, então, três opções aqui, ou o pai, ou, alguém, algum homem que teve a figura do pai, ou então, no caso do pai ausente, uma mãe, extremamente repressora, tá? Pode deixar essa característica aqui, e aí, para a vida adulta, aquela pessoa vai trazer, características, de, identificar erro dos outros, pontuar sempre os erros dos outros, né, as coisas nunca vão estar bem, porque o bem é sempre o jeito do que ela faz, e elas sempre vão ter algo para ver que poderia melhorar no outro, tá? ou no que o outro faz. Isso pode ser bom, quando levado para um lado, mas pode ser ruim, quando, é, para um lado de, é, demarcar a pessoa, porque isso pode acabar sendo um assédio, moral, no caso de lideranças, algumas lideranças podem ser muito críticas, né, por isso, pessoal, é um perfil que geralmente vai ser muito bom naquilo que faz, porque não admite ser criticado, e a única forma de não ser criticado, é sendo muito bom no que faz, ou então, é, não demonstrando suas fragilidades, isso pode mostrar também, pouca exposição, muitas vezes, poucos amigos, porque, é, pouco contato com outras pessoas, porque quanto mais as pessoas te veem, mais contato tem contigo, mais elas vão perceber, que você não é tão bom quanto tenta mostrar, que você não é tão sensacional, quanto, a mídia diz que você é, certo? Então, é um cuidado que tem que se ter, eu falo com tranquilidade, porque de repente pode ser que ele pessoalmente seja assim, mas se você tem uma característica assim, eu sei que você carrega um pouco disso que eu acabei de falar, tá, mas não é isso, que é o que é mostrado, pode ser o que as pessoas vão ver, vão perceber inibição, muitas vezes, vão perceber timidez, para o social, isso aqui é o social, que não necessariamente vai condizer com a verdade, não necessariamente, esse perfil aqui não é tímido, tá, então, ele pode mostrar-se inibido, em alguns contextos da vida, né, no contexto social, mas não necessariamente ele é tímido ou inibido, apenas se limita a expor, né, para o todo, aqui mostra mais acessibilidade do que aqui, o social tenta mostrar mais acessível, que não corresponde com o que é no interno, então, isso aqui pode mostrar até dificuldade no relacionamento interpessoal, dificuldade assim, por ser mais combativo, por ser mais questionador, mais imponente, menos tolerante, então, é mais ou menos esse caminho aí, que a gente segue quando olha, esse perfil pai, esse perfil young, esse aqui é o perfil young dele, com certeza, a energia masculina dele, flui desse lado aqui, a energia feminina, flui desse lado aqui, tá, então, agora, restaria saber, se o lado dele, se ele for destro, bate isso como luva, tá, bate como luva, agora, se for polarização contrária, ao contrário, aí, é só inverter esses aspectos aqui, que eu falei para vocês, tá, dentro da morfopsicologia, aqui seria a exposição para o mundo, e aqui, seria o que realmente, é, no íntimo, aqui, o que eu quero mostrar para o mundo, como eu sou, tá, então, eu mostro que sou um cara forte, eu mostro que sou robusto, eu mostro que sou, né, combativo, mas, na verdade, eu posso estar escondendo, alguém frágil, eu posso estar, que é, alguém que foi reprimido, digo isso pela sobrancelha reta, digo isso, pela carência afetiva, vista nos olhos, nos olhos, tanto na pálpebra superior móvel, quanto no formato mais arredondado, e descendente que fica, tá, é, essa orelha, né, que acaba se sobressaindo o meio, e não a parte de cima, como você vê aqui, que fica com aspecto bem diabano, né, desse lado aqui, que não fica aqui, você vê, que as reservas de energia, são menores aqui, porque ficaria com, é, o pescoço menor, né, mais fino, aqui já seria o contrário, enfim, e assim, você, acredito que já deu para você entender aí, as duas polaridades. Bem, pessoal, agradeço a vocês, que ficaram comigo até o final, e olha, mais uma vez eu digo, se você é o guerreiro, que ficou até o final, diz aqui nos comentários, fiquei até o final, e aí você vai ser parabenizado, porque, eu estou respondendo, até o momento, eu ainda respondo, a todos os vídeos, ainda está dando tempo, se você me ajudar, esse canal vai se aperfeiçoar mais, e aí, vou melhorar aqui, mais coisas, enfim, me ajudem, pessoal, e outra forma de ajudar esse canal, é aqui com o Clube da Face, pessoal, o que acontece, o Clube da Face, para quem não sabe, é um canal, ou melhor, aqui é o canal, mas, é um ambiente fechado, onde existem lá, todos esses materiais, que você está vendo aqui, e aí, já tem mais, isso aqui já está antigo, essa imagem aqui, já está antiga, então, tem vários conteúdos, inéditos, que explicam, como é a leitura, fisionômica, aspectos mais técnicos, aspectos filosóficos, o que a ciência, diz sobre isso, os aspectos, que se esbarram, ali com a, tanto com a parte de ciência, com a pseudociência, porque tem muito de pseudociência, também, nisso tudo aqui, tá, e eu procuro pontuar, e diferenciar, bem uma coisa da outra, e aí pessoal, você, se inscrevendo lá, no Clube da Fácil, você, ajuda o canal, e me ajuda também, a trazer novos conteúdos, com mais frequência, eu só não trago, com mais frequência pessoal, porque a gente tem vida, então, se esse canal aqui, já estivesse bombando, com certeza, teria mais pessoas, trabalhando, para mim, com edição, com outras coisas, a qualidade, iria melhorar, e tudo mais, então, muito obrigado, por você ter assistido, se você não pode investir, no Clube da Fácil, tem problema não, você, comentando alguma coisa, curtindo, compartilhando, você já me ajuda, pra caramba, um beijo grande, para todos vocês, para vocês que ficaram aqui também, beijo no coração, e até, o nosso próximo encontro, o terceiro vídeo, que é onde eu vou fazer a conclusão, e dar minhas ponderações, entre as duas, os dois perfis profissionais, tanto do Vitor, quanto do Ventura, tá bom? Então, valeu pessoal, é isso, fico por aqui, tchau, 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 tchau.